Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nesse domingo dia 17 de abril, na cidade de Saltilo no México, nuvens com formatos estranhos acompanhados com enormes raios, foram registradas em várias partes da cidade. De acordo com relatos de moradores, essa enorme nuvem era muito estranha. Ela ficou mais de uma hora parada no mesmo lugar. Tinha luzes, coloridas era diferente de raios e de nuvens de chuva normais. De acordo com cientistas, elas são muito conhecidas, como, cumulonimbus. São nuvens de alto desenvolvimento vertical formadas por uma coluna de ar quente e úmido, que sobe em espiral. Elas podem atingir de 15 a 20 quilômetros de altitude. Esses tipos de nuvens geralmente produzem muitas chuvas e trovoadas, especialmente quando estão totalmente desenvolvidas. Sua formação é causada por três fatores. Como, excesso de umidade no ambiente. Uma massa instável de ar quente. Uma fonte de energia, para levantar rapidamente aquela massa quente e úmida. Demora cerca de 30 minutos para se formar. Isso é algo totalmente normal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.